bem vindo ao canal vida real sandra hoje eu quero mostrar a planta bola de fogo gente coisa linda você que acompanha os vídeos no meu canal não sei se você está lembrado mas no mês de fevereiro é eu mostrei eu fazendo plantio dessa muda e olha isso com nove meses olha como ela respondeu gente ela é bulbosa costuma florescer no mês de novembro e também é conhecida por outros nomes como coroa imperial coroa de cristo coroa da imperatriz e também flor de natal e aproveitando chegar aqui pertinho eu quero deixar um grande abraço para elizabeth lopes a leds freitas pra vônia luz pra lene lima e pra guida carvalho que comentaram no vídeo a respeito de como elas conheciam essa flor e olha isso coisa linda deixa eu chegar aqui mais perto tá mostrando olha como surgiu a haste da onde ela saiu bem daqui da lateral da planta e o interessante ó é que ela não tem muita folhagem e tá saindo até um broto aqui a você que tem essa floração aqui ó depois que vem só dura dois meses então aproveita curte bastante aí essa inflorescência lembrando que basta ter uma terra aí rica matéria orgânica manter ela meia sombra longe do sol e com terra umedecida ela vai responder muito bem se você tem crianças e animais domésticos lembre-se de mantê-los longe dessa planta porque ela é tóxica mas fora isso olha você pode ter várias mudas basta ter aí cuidados com ela deixa eu me distanciar olha isso gente é muito linda então tá aqui a minha planta bola de fogo na sua primeira inflorescência daqui a um tempo a flor começa a murchar basta vir aqui ó e cortar fazer um corte e pronto você vai ter aí então somente a folhagem tá ela só flore aí uma vez ao ano a gente fala o mês de novembro gente mas é início de verão tá porque depende muito da região em que você mora a você meu grande abraço deixa seu lar que compartilhe inscreva-se no canal e envia sua sugestão de vídeo e se você precisar de alguma informação deixa seu número de zap que eu estarei entrando em contato com você